3 minutos para a aba Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial O dom do Espírito Santo O Espírito Santo está sempre pronto para iluminá-lo e fortalecê-lo Mensagem do Pai à Irmã Eugênia Ravásio A grande dádiva do Espírito Santo, enviada pelo Pai e pelo Filho, faz com que nossa alma seja iluminada pela luz sobrenatural de Deus, de modo que aprendamos a ver tudo sob a perspectiva de nosso Pai Celestial Ele é a luz da luz e assim que nos voltarmos para o Espírito Santo e pedirmos a Ele que nos ilumine, Ele abrirá nossos olhos interiores para que possamos ver e perceber melhor a glória do Pai Mas, além de nos iluminar, o Espírito Santo nos concede aquela força que supera em muito a coragem humana, de modo que somos capazes de perseverar no caminho de seguir Cristo Com um olhar fixo no Pai e com sua ajuda, podemos superar as dificuldades e os obstáculos que encontramos nesse caminho O Espírito Santo nos chama a tomar a firme resolução de nunca desistir de seguir o Senhor e nos dá toda a ajuda necessária para isso Então, acontece o que Santa Teresa de Ávila diz sobre a vida de oração Uma vez que decidimos empreender essa jornada e tomamos a firme determinação de nunca jogar a toalha, já estamos na metade do caminho O desenvolvimento do Espírito de fortaleza em nós é resultado da confiança em nosso Pai Quando confessamos sinceramente a Ele, que apesar de nossa firme determinação e boa vontade ainda somos tão carentes de compreensão e tão fracos e humildemente pedimos Sua ajuda O Espírito Santo, que habita em nós, estará sempre pronto para vir em nosso auxílio para que possamos viver por Sua força e assim glorificar o Pai Celestial Amém 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 Amém